Oxe, pode ir junto, entendeu? Muito, muito bom, mas é um carro que nós estamos fazendo uma condição de preço diferenciada para essa semana, não perca essa oportunidade, é única e volto a dizer, condição de financiamento são as melhores, né? Para quem ligar agora no 3279000 DDD33, você vai pagar apenas R$ 43.000,00 por esse carro, você não deve perder a oportunidade, é uma palio e quente completa, com a direção, vidro e traveleta, um carro para a família, porta-malas de 460 litros, é um carro fantástico, ele é a track, né? Você vai ficar muito bem satisfeito. Tem mais um carro ainda e então roda, então roda o último carro aí, vamos lá. Olha, para você, é que eu preciso de um carro um pouco maior, um pouco mais de conforto, com design arrojado, porque ele vem com aquelas novas lanternas, é o Siena EL com ar, direção, vidro elétrica e traveleta, você vai pagar nessa unidade que você está vendo aí, apenas R$ 34.000,00 para quem ligar agora lá no 3279000. Então, está lá uma equipe inteira, não deixa para a última hora, porque é aquele negócio do IPI. Na hora que você chegar no último dia, não tem o carro, não tem a cor que você quer, não tem os funcionários que você quer. Joga a câmera aqui para mim, por favor, vê. Joga a câmera aqui para mim, por favor, vê. Então, aproveita agora. Agora fala para mim o telefone. Zero operadora, 33? 33-3279000. E esse celular que está aí no vídeo? Sim, o 8823-3863 também vai atender vocês logo depois que eu saio do estúdio, é lógico, né? Mas podem ligar que estamos todos lá para atender vocês e aproveita essa oportunidade, essa única oportunidade que o governo nos deu de comprar o carro numa condição de um preço menor, né? Então, vamos aproveitar porque é a última oportunidade. Siena, Palio e Quente, o Uno não perca a oportunidade. Esse Uno, o valor é muito em conta, né? Um carro zero quilômetro com um ano de garantia. Muito obrigado a você, meu querido. Ótimo domingo. Sucesso para vocês. Gente, muito obrigado. Estamos lá trabalhando para atender vocês da melhor forma possível, na condição melhor que existe. Então, não perca essa oportunidade. Ligue para a gente. A semana inteira nós estamos de plantão e hoje também, até mais tarde. Então, só ligar e a gente está lá para te atender. Ok? Muito obrigado. Um bom domingo para vocês. Obrigado, você, Lauro. Ótimo domingo. Sucesso para você. Tá bom? Tem que ser um... Tem que ter um cinto preto. Eu estou atrapalhando. Vocês concordam comigo? Atrapalhando. É que hoje... Eu não entendo, não, mas... Nós já fomos confeccionistas. O que é que você entende de moda? Eu entendo de qualquer coisa. Eu já fui escoteiro. Você sabia disso? Olha, fala nisso. Eu quero... Aqui, olha que eu percebi. A orientação que você vê aqui. Eu estou todo atrapalhado hoje. Aniversário do Jovellita? É. Minha princesa está lá em casa me esperando. Está preocupada lá que eu estou demorando. Ela. Oh, meu Deus. É o aniversário dela hoje? É, hoje o aniversário dela. Beijo para você, querida. Feliz aniversário. Eu estou preocupado aqui, querendo ir logo embora. Você está me amarrando até agora. O cara vem com o recado do bolso para não esquecer o aniversário da mulher. Não vou nem falar de carro. Mas eu ia falando dessa roupa aqui. Essa roupa que eu visto todos os domingos aqui, as roupas, são roupas da Rapids. Muito obrigado a vocês. Realmente, me faz ficar mais elegante e mais bonito. Fala com a Rapids para você dar um cinto melhor. Cinto seu, tá feio. Mas vamos... Tá vendo? Dá um coração aí. É, você que faz isso. Vamos ver as ofertas da Rota 9 aqui, vamos lá? Ofertas da Rota 9 veículos. Solta para mim no vídeo aqui rapidinho. Oferta... Filmaram os carros lá, mas embalanaram o negócio aí. Ah, é o tal do sistema, esse rapaz novo que está trabalhando aí? O sistema, o sistema aí não funcionou. Mas vamos falar lá. Nós temos lá a Astra 2005, elegância, completo, esse carro maravilhoso. Temos uma Trek... Aquele Astra está por quanto, aquele preto? 29 mil, é barato demais aquele carro. É lindo, maravilhoso o carro. E tem outros carros lá que não... É um Aça Preto, né? É um Aça Preto, elegância, o mais completo da série. Os carros que eu me lembro bem, é esse Aça Preto. E tinha também um Arranja lá. A Arranja está lá também, 2001, carro completo, XLT, muito bom, muito bom o carro também. Quanto você está pedindo aquela Arranja mesmo? Aquela Arranja, 35 mil. 35 mil reais, espetáculo. Para quem quer trabalhar, tem um F1000 também, carro, carro série de madeira. Tem um no 2009. Nós temos uns carrinhos lá maravilhosos. Ah, F1000 você está pedindo? 27 só. 27? Somente, hein? A F1000? É. Cabine de madeira. Cabine de madeira? Não, rapaz. Carro seria de madeira. Tem que corrigir esse caboclo aqui, ele é muito... Cabine de madeira, essa foi boa. Essa foi boa. Mas carro seria de madeira, é diesel também, né? Diesel, é, motor MWM. 20? 27 mil vendo o carro. 27 mil. É maravilhoso o carro, de todo revisado. Muito bem, tem outro, tem Fiat Uno lá também. Os carros, Fiat Uno 2004, tem Santana, tem carrinho de todo jeito. Vai me procurar, Gê, na Rota Nova. Me procura que vocês vão fazer um bom negócio. Sucesso! A Rota 9 fica na JK, pra quem sai de Governador Valadares, né? É a última loja. Eu sou, como diz, sou um rapaz simples demais. Eu sou o último da cidade. Ele não quer falar que ele é o primeiro de lá pra cá. De lá pra cá é o primeiro alói. Daqui pra lá é o último alói. Ah, coitadinho. Mas eu posso falar sempre que eu sou por último. Ah, coitadinho. Eu sou humilde. O cara humilde tem essa vantagem. É verdade. Né? Então, você vê de coisa aí, eu vim de camisa com a unha. Meio dia e vinte, você me fala uma coisa dela. Isso não é hora de falar mentira, não. Hora de falar mentira é seis horas da tarde. Deixa eu falar pra vocês aqui o telefone do seu Kleber. Zero operadora três três. Três, dois, dois, cinco, quarenta e cinco, quarenta e sete. E o celular, oito, quatro, zero, dois, zero, sete, outro, nove. Então, vamos lá. Coloca o caracteres pra mim mais uma vez. É zero operadora três três. Três, três, dois, dois, cinco, quarenta e cinco, quarenta e sete. Tá lógico. Agora o seu celular. Celular, zero operadora, 33, né? Oito, quatro, zero, dois, zero, sete, outro, nove. Muito bem. Seu Kleber, obrigado, senhor. Boa tarde pra vocês. Muito obrigado. E vamos lá no recanto do... O pessoal tá me esperando lá no aras do recanto. É o aras, né? É o aras do... O aras do recanto do guerreiro. Nós vamos comer o carro. De tanto vender carro, Ninguém vai lá, não. Tô convidando. Não tô convidando, não. Tô avisando que tem esse lá. Porque se for convidar o pessoal todo que tá assistindo aqui, não tem conselho. Eu vou, eu vou, eu vou. Você pode ir, mas não hoje, né? Hoje é de aniversário da minha princesa. Um beijo pra sua esposa, feliz aniversário pra ela. Eu quero fazer homenagem pra ela. Tá bom? Boa tarde pra você. Boa tarde pra todo mundo. Esse é o seu Kleber. Eu já fico muito carinho aqui da Rota Norte. Entra aí, Ericsson. Entra aí, Ericsson. Vem cá, Ericsson. Vamos falar com o Ericsson da Baimota também? E aí, Ericsson da Baimota também? E aí, Ericsson da Baimota também?